Com o rato, manda um tiro ao galho e as mata-me. A primeira, muito bem. Já está a fara, duas simetas e o caralho. Onde estás, puto? Estás a ser morto, caralho. E tu também. Olha lá, puto está para mim. Ninguém vem. Ninguém vem. Se ninguém a acompanha, nem vale a pena. Estou a dança para eles. Eu vou lá a foder-se e menos. Eu estava ao pé de ti e tu passaste por ela. Eu vi, eu mandei o shift e ela acertou-te não sei como, mas pronto. Porque eu estava atrás de ti. Pronto. Porra porra. Como é que esta já tem um bug? Quer dizer, eu nem sei para que eu me pergunto essas coisas. Não sei. Meu Deus. Não. Pronto, agora está esta aqui. Vai. Vai. Mas Jesus tinha uma terra. Pudeu. Não é normal esta merda, não é normal. Morrei. E não morreu, meu. E não morreu. Ele morreu com o scatter todo. Eu morro com um tiro de scatter. Ela leva com ele todo e não morre. Como é que eu não entro em cá trigger? Olha, assim metem-se mesmo. Oh meu, aquela merda na cara. Oh meu, a sério. E não lhe acerto. Já tem ido a assim metem-se outra vez. Tinha um 3. Oh meu Deus. Os meus scatters não são tão OP como os dos outros. Pronto, já está. Já morri para as cintas. Já está. É que já está. Duas simetres. Eu adoro é jogar de sombra. Pronto, mete mais sombras aí, por favor. É necessário. Como é que o Roldock fez muque através do shield, João? Tu dizes-me que o shield está resolvido? Diz? Diz? O Roldock fez muque através do shield do... 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 Do tanque? Como é que ele chama? Já está! Já está em cima de mim! Olha para esta simetra, meu foda! Ai... Não sei o que te digo. Do outro lado do mundo, caralho! Esquece. Esta merda vai... Olha... Agora um jump desapareceu. Ah... Este tem Roldock, Nenico. Eu só estou ouvindo a simetra e não estás... Como é que... Opa, vai-te-se. Como é que um gajo não há de ficar trigo? A probabilidade de calhar a simetra é 1 e 24. Calha-lhes essa merda toda assim. Ia-te matando. Eu não sei o que é que as fãs já vi. Mas... Quatro vezes, cara! Quatro simetras! Na mesma merda de jogo! Foda-se! Calma! Como é que um doente fica à fila? Pois queixa-se! Simetra contra simetra milhões, caralho! A pi... A pi... A pi... Morreram as ruas, caralho! Ai não! Pi... Alguém morreu! É bem! Mataste a simetra! Este... Este azeiteiro de merda! Está a meter ali... Ah... É só cancro... Agora tem... Torviones... Vestas... Torviones está morto! Um crioulo, quando eles escapam sempre passando... Desse... Caralho! O Rodoc está atrás de nós! Mandei uma secatra para ele, não acertei um... Tipo... Nem fez isso! E o Rodoc é gordo! Lá está! Enfim... E eles... Acertam num Genji e matam-no à primeira! Reflitam sobre isso! Já está o bestie! Onde é que já está lá o bestie? Eu não morro de travesso! Eu já credo! Terro de bestie! Está bem! O Torvior tinha acabado de morrer! Já está lá o outro! O que é que foi isto? Está tudo a choro! A diva atrás de nós lá em cima! Nós não tínhamos... Uma Mercy? Tenho! Acabei de morrer! Por causa de um look mágico! 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 Vamos a cagar-se! Está bom! E destruiu uma merda já! Diva atrás! Oh meu! Agora que... Eu acabei de ganhar o último Risen! Pois? Bem-vindo! Oh pai! É incrível! Eu vou ganhar o último! Já está! Já está! É só as terras! Só as terras! Traga-te os besties! De diva! Dois Reinhard! Eu... Um blast! Pronto! Um blast! Pronto! Um blast! Oh! Nada! Se voam! Entra aí! Filha da puta! Pronto! Morro! Eu jogo de merda! Meto nuijo! Aí eu e freta! Já vou... A diva está a morrer! A diva está a morrer! Um balapé, um balapé Oh meu deus É uma 3 Eu me chateio muito com, não é com a sorte que eles têm de calhar as combos de merda Chateia-me Não sei como é que eles fazem entre mim com o roto O Onnit, o Onnit, só matam com o Onnit basicamente